Música Quantas vezes já tentei me esconder Me preocupado com o que iriam dizer Já cantei no vazio Já orei sem querer Quantas vezes troquei isso em perdão Mas o Senhor sabia da minha atenção A fé se escondia Por talas da razão O peso da circulação me queda no chão Dançar as minhas asas pra poder voar Mas estou decidindo Não vou mais negar Meu chamado é o que me faz viver Por isso eu me sentia perto de morrer Mas com a mesma atitude Preciso viver Viver teu chamado Deixar minha história Precada de Deus Para um homem perdido Pegar o meu eu Romper com os conflitos Vou buscar teu reino Não resisto Aceito teu chamado Aleluia Aleluia Quantas vezes já tentei me esconder Preocupado com o que iriam dizer Já cantei no vazio Já orei sem querer Quantas vezes troquei isso em perdão Mas o Senhor sabia da minha atenção A fé se escondia Por talas da razão O peso da circulação me queda no chão Dançar as minhas asas pra poder voar Mas estou decidindo Não vou mais negar Meu chamado é o que me faz viver Por isso eu me sentia perto de morrer Mas com a mesma atitude Preciso viver Viver teu chamado Deixar minha história Deixar minha história Deixar de Deus Para um homem perdido Pegar o teu eu Vou ver nos conflitos Vou buscar teu reino Tua voz Não resisto Tua palavra foi a força Que moveu a minha fé Tua palavra foi a paz Que me colocou de fé Tua verdade e o confronto Que me trouxe até aqui Quero os teus ideais Deus usa-me Viver teu chamado Deixar minha história Deixar de Deus Para um homem perdido Pegar o teu eu Romper nos conflitos Vou buscar teu reino Tua voz Não resisto Aleluia! Deixar minha história Passei no meu Algo Amém.